É a maior arrecadação da história em um leilão de exploração de petróleo e gás natural no regime de concessão. Mais de 8 bilhões de reais pelos bônus de assinatura, que são os valores a serem pagos pelas empresas à União pela Exploração. As áreas marítimas respondem por todo o valor arrecadado e dos 47 blocos ofertados no pós-sal, 22 foram arrematados. A arrecadação superior a 8 bilhões de reais é mais do que o dobro do que a gente conseguiu no leilão do ano passado, que já tinha sido o maior da história. Esse bônus que vai ser pago pelos blocos marítimos teve um ágio, ou seja, um valor acima do mínimo previsto de mais de 620%. Além desse pagamento, as empresas devem fazer investimentos para a exploração nas áreas arrematadas de pelo menos 1 bilhão e 200 milhões de reais. Os blocos marítimos ofertados na 15ª rodada ficam nas bacias de Campos e Santos, entre os estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo, e também em bacias do Ceará, Rio Grande do Norte, Sergipe e Alagoas. A Petrobras, sozinha ou em consórcio com outras empresas, ficou com 7 blocos. Eu quero também chamar a atenção que não foi apenas a bacia de Campos que recebeu propostas, outras bacias receberam propostas também, portanto, realmente, comprovando aquilo que eu disse logo que cheguei aqui, que seria um bom leilão. Você vê a quantidade de operadores que hoje estão atuando no Brasil, investindo no Brasil, e operadores que já estavam, estão aumentando o bitite, operadores que estão chegando de fora. Antes do leilão, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência destacou o esforço do governo para promover segurança jurídica aos investidores e disse que a ideia é tentar leiloar ainda este ano os blocos que foram retirados da 15ª rodada por decisão do Tribunal de Contas da União. Em junho, nós voltaremos aqui para ter um novo leilão e nesse novo leilão nós haveremos de ter definido essa controvérsia de maneira clara, transparente, em que todos vocês, todos os dirigentes da ANP, todos os dirigentes das empresas que trabalham no setor, saberão como devem tomar as suas decisões. E essas decisões, elas se darão em um ambiente em que haja a previsibilidade e, sobretudo, a segurança, segurança jurídica necessária.